No final de semana-noite do Lovato Clips, bem-vindos a dar-lhes ter atuações de... Outra diz! Estou aqui acompanhada pelo One in Awake. Hoje atuaram ali no Quartip Alive. Como é que correu o concerto? Foi muito bem. Estava o pessoal a entrar, o pessoal parou. Tocámos as músicas bem, o pessoal estava ótimo, correu muito bem. Muito bem. Muito diferente. É diferente de tocar ali, estava aqui a perguntar, como é que foi a vossa experiência pessoal? Foi muito giro, acho que tínhamos tocado tão alto. E foi muito fixe, foi muito fixe também ver que a venda do pessoal podia ficando para ver-nos. Houve CDs e compraram CDs e a verdade sim, sim, correu muito bem. E hoje, como planteia, aqui com o público do One in Awake, o que é que vocês querem ver? Olha, quero ver isto também Paulo. É o que mais me puxa no dia de hoje. É o Neopsicatelismo que estou curioso para ver. Eles têm um grande álbum no estúdio, quero ver como é que é o livro. Pronto, temos que acabar a entrevista que eles querem ir para ali. Só para finalizar, vocês já passaram há algum tempo pelo nosso palco, o que é que têm feito desde aí? Estivemos a trabalhar um disco novo, lançámos agora um EP nas últimas semanas com 4 temas, que é a Menina Vitória. Vamos lançar agora um segundo disco, que é o Dona Vitória, portanto que vai ser o nosso segundo disco da banda. Vai ser a nossa afirmação como banda rock que está aí presente. Ficamos à espera, muito obrigada, divirtam-se no online. Muito obrigada.